Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, eu, Nilson Araújo, trazendo para você as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Você participa aqui junto comigo pelo nosso WhatsApp. A gente coloca o número aqui na sua tela para você mandar fotos, imagens, vídeos aí da sua rua, do seu bairro, dos problemas, as situações das estradas aqui da nossa região, das rodovias. Participe enviando aqui imagens para o WhatsApp da nossa central de jornalismo. Hoje é dia 2 de abril de 2019. Hoje é terça-feira. O que é notícia, você fica por dentro a partir de agora aqui no Jornal da TV SB Notícias. Olha aí, pessoal, vai se inscrevendo no canal da TV SB Notícias e também dá um joinha. Clique aí no joinha e no sininho para que você possa sempre receber as notificações dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Tudo bem? Bom, hoje dia 2 de abril, hoje é comemorado o dia mundial de conscientização do autismo. E aqui em Santa Bárbara do Oeste, nós temos a entidade AMAI, que é a Associação de Monitoramento dos Autistas, incluídos da cidade, aqui do município, que atende hoje 25 crianças. São 25 crianças, né? Entre de 3 a 17 anos. Inclusive, a entidade elaborou uma programação especial com palestra que acontece no sábado, dia 6. Vai ser lá na faculdade Anhanguera, com várias abordagens sobre o assunto, né? Sobre o autismo teórico, expositivo, apresentação de casos clínicos e diálogos. Também haverá no dia 14, né? O piquenique. Isso mesmo, o piquenique azul no Parque Jardim Panambi, com a participação de pais e filhos atendidos na MAI. Olha só, e um clipe, pessoal, olha só, um clipe sobre a data foi produzido por Patrick Dadalto, lá do Rio de Janeiro, um familiar da presidente da MAI, a senhora Eufrásia Agísio. E você vai acompanhar agora aqui no Jornal da TV SB Notícias, esse rapaz que abraçou a causa do autismo e presenteou a MAI para comemorar a data de hoje. Vamos conferir o vídeo. Assista comigo. Fez meu mundo azul Me fez especial por ter um anjo a guiar Me ensinou amor Sem precisar palavras para se expressar Me fez sorrir na dor Enxergar a gratidão na pureza do olhar Vamos agora para a área política, o presidente da Câmara Barbarense, Felipe Sanches, do PSC, adiou para o dia 30 de abril, para as 19 horas, a primeira reunião extraordinária do Legislativo 2018, o qual reprova as contas do Poder Executivo referentes ao exercício de 2012. Quando na época o prefeito era Mário Reis e o vice Luiz Vanderlei Largueza. Eles estiveram à frente da prefeitura em 2012. A sessão era para ocorrer hoje, dia 2, mas foi adiada a pedido do ex-prefeito Mário Reis, que alegou não ter tempo hábil para preparar a defesa. O DAI de Santa Bárbara do Oeste autuou ontem, segunda-feira, uma indústria por despejar resíduos in natura na rede coletora do município. O esgoto atingiu a estação de tratamento de esgoto Toledos I. Em nota, o DAI informou que o esgoto in natura chegou até a estação de tratamento Toledos I, que afetou as características físico-químicas do efluente que é tratado na estação, causando dano ao sistema biológico do tratamento. Vamos lá, agora eu convido você para acompanhar uma reportagem exclusiva e especial que nós preparamos para você. Veja só, os motoristas que passam pela rodovia Saulo Valdemar Pornazin, lá no bairro Santo Antônio do Sapezeiro, aqui em Santa Bárbara do Oeste, estão preocupados com a situação da pista. É que lá, nessa pista, essa rodovia, não tem acostamento. O que se dá para ver é mato e terra. Se, de repente, o seu carro precisar parar por um problema mecânico, ele tem que ficar no meio da rodovia. Veja essa reportagem com imagens de Josué Silva. Inclusive, eu conversei com a equipe do Pedala SBO. Eles falaram com a nossa reportagem. É um destino para a maior parte do pessoal que sai de bicicleta vir para o Sapezeiro. O pessoal vem aqui, almoça, toma café da manhã e volta. Então, a gente sente falta, realmente, que essa estrada seja melhorada. E o acostamento ia ajudar muito a aumentar essa segurança. Porque a gente quer que cada vez mais pessoas venham para cá. Nós temos um pessoal da Americana que vem em 30, 40 pessoas, em vários grupos separados. Então, precisa melhorar mesmo. Os ciclistas acabam se arriscando. Veja só o momento que eles saem da estrada, ali, próximo ao canavial, para pegar o acesso à pista. Veja só os veículos ali, encostados com os ciclistas. É algo arriscado demais. Então, as nossas autoridades têm que tomar uma providência quanto à relação a esta rodovia. Que, por sinal, precisa-se urgentemente de melhorias. Nós estamos tendo dificuldade. Porque nós começamos a disputar espaço com carros, com motos. Porque nós não temos um espaço na lateral que deveria ter para a gente estar praticando o pedal. E outra, muita gente, como vocês ouviram aí na reportagem, não só ciclistas, Mas, por ser um bairro turístico, né? Onde tem bares, restaurantes, muitas pessoas, muitas famílias, não só aqui da cidade, mas de toda a região, Acabam por frequentar lá o bairro Santo Antônio do Sapezeiro. Veja só. E olha só, pessoal. A gente saiu lá da entrada do bairro Santo Antônio e foi até ali perto da igreja, Próximo aos outros restaurantes e, a caminho, veja só a situação, olha aí, ó. Esse mato que está seco, olha aí, risco também das pessoas acabarem ateando fogo. Olha aí, como é que faz, né? Uma situação como essa. Cadê os nossos legisladores? Cadê os nossos fiscalizadores? Os vereadores para cobrar uma situação dessa, né? É prefeitura, envolve muita gente, é prefeitura, são os vereadores. Olha aí, a própria usina, que lá também poderia fazer uma melhoria nas margens dessa rodovia, porque as canas de açúcar acabam quase invadindo a pista. Então, é muito arriscado. Isso trata-se de segurança aí para todos que passam ali pela rodovia que liga ao bairro Santo Antônio do Sapezeiro. A usina tem tanto espaço para plantar. A cana, se continuar dessa forma, daqui a pouco vai ter cana plantada em cima do asfalto. Não tem como você chegar no Sapezeiro se não vier nesse trecho de asfalto aqui, não tem outro caminho. E você observa realmente que a cana de açúcar, ela está chegando, quase crescendo no asfalto, né? Precisa liberar aí para ser construído um acostamento, né? Eu não sei quais são os meios aí que o poder público pode conseguir verbas aí, mas criar, mesmo que não seja por enquanto asfaltado, mas que seja um local de terra que a gente consiga passar com a bicicleta, né? E que não tenha que vir se arriscar aqui para o asfalto, né? E a gente vai continuar de olho nesta situação. Bom, se você tiver alguma reclamação aí na sua rua, no seu bairro, mande aqui para a gente, que a gente também vai poder, claro, falar com você, intermediar aí as situações para com o poder público. O Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui, por hoje é só. Uma ótima terça-feira a todos e amanhã a gente está de volta. Outras informações e notícias tem no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil, no AM 690. Tchau, pessoal! Valeu!